Música Memórias de um sargento de milícias de Manuel Antônio de Almeida Esse romance narra em terceira pessoa as venturas e desventuras de um rapaz desde seu nascimento até sua transformação num sargento de milícias A obra tem tom irônico e popular e retrata com bom humor a sociedade carioca do início do século XIX Você vai ouvir agora uma adaptação livre feita por Annette Lomaschi Bom divertimento! Primeira parte O herói dessa história é filho de Leonardo Pataca e Maria das Hortaliças que nasceram em Lisboa e se conheceram moços no navio que vinha para o Brasil Leonardo Pataca fingiu que passava distraído e deu um pisão no pé de Maria Ela sorriu fingindo-se envergonhada e deu a ele um beliscão nas costas da mão Quando saltaram em terra brasileira foram morar juntos Leonardo Pataca trabalhava como meirinho, oficial de justiça na época, tendo uma boa vida O Brasil era império português e Dom João VI o rei O filho do casal sempre foi tratado por menino Todos pareciam ter esquecido o nome dele Na época de batizá-lo a parteira foi escolhida como madrinha e como padrinho o barbeiro que morava na casa em frente O menino cresceu traquinas e guloso A primeira infância correu em tranquilidade Mas Leonardo Pataca desconfiava da fidelidade de Maria O acontecimento que vamos narrar agora deu-se quando o menino tinha sete anos Um dia, Leonardo Pataca entrou em casa sem ser esperado Alguém na sala abriu a janela e saltou por ela, desaparecendo na rua Foi o que bastou para que o marido de Maria perdesse de vez a compostura Largasse os papéis que trazia do trabalho e se atirasse em cima dela com os punhos cerrados Pare com isso, Leonardo Não me chame mais pelo nome, Maria Tapa a sua boca com o soco Ninguém mandou ficar de namorico comigo a bordo do navio Senhor Leonardo Pataca Se lhe der atenção lá, dei também a todos os outros passageiros Por que deixaria de fazer isso em terra? Leonardo enfureceu-se ainda mais, pois a mulher tocara em sua ferida Bateu nela com toda a raiva que sentia O menino assistiu a tudo com sangue frio, rasgando os papéis que o pai trouxeram e largaram ao entrar A raiva de Leonardo Pataca já ia se esgotando quando viu o estrago que o menino fizera Suspendeu o menino pelas orelhas, dando com ele uma volta no ar E depois deu-lhe um chute no traseiro, atirando-o a uns bons metros de distância Você é filho de uma pisadela e um beliscão Merece acabar com um pontapé no traseiro O menino correu para a barbearia do padrinho que ficava em frente à casa Agarrou-se às suas pernas e apontou na direção da casa dos pais O barbeiro compreendeu tudo ao ouvir o choro de Maria E foi até a casa em frente tentar acabar com a briga do casal Ô Leonardo, perdeu o juízo? Não foi o juízo, foi a honra, compadre Honra? E que honra tem você, meu marido? Leonardo Pataca, com um insulto, juntou os papéis despedaçados E saiu jurando nunca mais voltar a viver com a mulher que o traíra Ele vai voltar, Maria, senão eu mesmo tomarei conta do menino Maria, com essa declaração do barbeiro, sentiu-se tranquila para pôr em prática uma decisão Toda essa cena aconteceu pela manhã À tarde, Leonardo Pataca voltou a ver o barbeiro O padrinho do menino tentou fazer o Leonardo Pataca voltar atrás em sua decisão Ela está arrependida, Leonardo, volte para casa e faça as pazes Jurei que não pôria mais os pés naquela casa O que ela fez foi doidice de rapariga, não vai acontecer de novo, homem Vamos até lá, acabe com essa briga Leonardo Pataca deixou que o barbeiro convencesse e ficou esperando na barbearia Fingindo desprezo e tentando manter a dignidade Enquanto o compadre atravessava a rua para chamar Maria Mas, o barbeiro voltou com uma notícia inesperada Foi-se embora, Leonardo Maria foi embora, abandonou a casa, você e o menino Ela foi-se embora Pois bem, compadre Para mim está tudo acabado Adeus Mas olha que o menino... Leonardo Pataca nada respondeu Foi embora sem olhar para trás O menino se agarrava ao padrinho ainda lembrando do pontapé do pai O barbeiro compreendeu Leonardo Pataca abandonava o menino que a mãe também havia abandonado No outro dia, toda a vizinhança já sabia que rumo tinha tomado Maria Voltar a Portugal no navio de seu amante, o capitão Nos primeiros dias em casa de seu padrinho, o menino portou-se bem Mas aos poucos foi botando as manguinhas de fora E em pouco, toda a vizinhança já não o suportava Mas o barbeiro, que toda a sua vida vivera sozinho, passara a gostar imensamente do menino Perdoando tudo em nome de uma ingenuidade que só ele conseguia ver Quando o menino completou nove anos, o barbeiro decidiu fazer dele um padre Vem cá, menino Está ficando um homem Começarei a ensinar-lhe o beabá Farte-se de travessuras pelo resto da semana Então eu não posso mais ir ao quintal nem brincar na rua, padrinho? Só os domingos, quando voltarmos da missa Mas eu nem gosto de missa, padrinho O padrinho ficou contrariado Mas o menino tomou a risca as palavras do barbeiro E pôs-se a aproveitar o fim dos tempos de travessuras Saiu de casa sem dar explicações E foi seguir a via sacra do bom Jesus Pulou, saltou, gritou, rezou, cantou E aprontou tantas travessuras que não há como contar Deixemos o barbeiro aflito com o sumesso do menino E vamos ver o que acontecia a Leonardo Pataca nesse tempo Pois o pai de nosso herói vivia uma situação inusitada Apaixonara-se por uma cigana, que também o traía E após aprontar-lhe umas tantas, fugira de sua casa Leonardo Pataca, inconsolável e apaixonado Tentara de tudo para fazê-la voltar sem sucesso Decidiu recorrer às forças sobrenaturais E procurou um caboclo que fazia adivinhações e feitiços Leonardo Pataca teve de desembolsar uma boa soma Para que o caboclo fizesse o encantamento E mais O homem apaixonado devia pôr-se nu Coberto apenas com uma capa imunda Dançando na casa do caboclo em volta de uma fogueira Com outras figuras Repetindo rezas e mais rezas Para com isso fazer voltar a cigana Nessa noite, no meio da feitiçaria Ouviu-se dizer Abra a porta Era o major Vidigal Representante da lei e da ordem Não tendo naquele tempo uma polícia organizada O Vidigal era responsável não só em perseguir e prender os fora da lei Mas também por julgá-los e condená-los Feitiçaria era proibido E por isso todos estremeceram ao ouvir a ordem do Vidigal E tentaram fugir Leonardo Pataca, conhecido pelo major Morria de vergonha Por um bom quarto de hora Os homens de Vidigal surraram a todos Que agora dançavam ao sabor do chicote Depois, Vidigal chamou um por vez Até chegar a vez de Leonardo Pataca Pois senhor Leonardo Pataca Logo você é um oficial de justiça que devia dar o exemplo Metido nisso de feitiçaria Mas major Vidigal, eu só fiz isso pra reconquistar uma cigana O amor dela é uma doença pra mim Vai ficar curado senhor Pataca Vamos para a casa da guarda A casa da guarda era no Largo da Sé Uma espécie de depósito dos presos que se faziam de noite Que ficavam à vista dos curiosos A notícia da desonrosa prisão de Leonardo Pataca se espalhou Enquanto o pai era preso O menino, depois de seguir a procissão Foi até a tenda dos ciganos Uma gente ociosa e de maus hábitos Que veio junto com os navios dos emigrados de Portugal Acompanhou a festa que os ciganos davam naquela noite Festas que se repetiam quase todos os dias E depois de se fartar Por ali mesmo adormeceu Quando amanheceu O menino pediu que o levassem para a casa do barbeiro Chegou minutos antes que seu padrinho saísse Para procurar o major Vidigal E dar parte de seu sumiço Foi nesses dias que a parteira Madrinha de nosso herói Procurou o barbeiro para saber sobre o afilhado Mas vamos ver como se arranjou O pai do menino na prisão Nos tempos em que Maria das Hortaliças Ainda vivia em Portugal Enamorou-se de um rapaz que a desonrou Sem saber o que fazer Foi pedir satisfações ao pai do rapaz O pai era tenente-coronel A serviço de Dom João VI O tenente-coronel tentou fazer com que seu filho Se casasse com ela Mas o rapaz fugiu Então, como o tenente era homem de honra e bom coração Deu a Maria uma boa soma em dinheiro E a convenceu a desistir do casamento Mas a consciência do tenente-coronel Sempre fez com que ele se sentisse em dívida com Maria Ao reencontrá-la, muitos anos depois no Brasil Colocou-se à disposição dela e seu esposo Leonardo Pataca Para qualquer coisa de que precisassem Na época, nem Maria nem seu marido aceitaram Mas vendo-se preso Leonardo Pataca lembrou-se do tenente-coronel E chamou a parteira, sua comadre, até a prisão Para que o procurasse Os oficiais superiores passavam os dias Num saguão sem nada a fazer Foi lá que a parteira foi procurar o tenente-coronel Depois de contar-lhe toda a história, disse Eu queria que o senhor tenente-coronel Ajudasse a livrar meu compadre Leonardo Pataca Da prisão É um bom homem Apenas se deixa levar pelas coisas do coração Enquanto o tenente-coronel ia em busca de auxílio Vamos conhecer a história do barbeiro Padrinho de nosso herói O compadre de Leonardo Pataca Nunca conheceu seus pais Viu-se desde cedo na casa de um oficial barbeiro Que assim que este cresceu um pouco Ensinou-lhe o ofício Um enjeitado Pagava a morada e a comida com trabalho Até tornar-se rapaz E ainda era obrigado a serviços domésticos Parecia que nunca pagaria por tudo que havia recebido E um dia fugiu da casa Levando consigo apenas uma bacia de barbear Um par de navalhas E umas lancetas No dia seguinte Ao fazer a barba de um marujo na rua Começou uma conversa que mudaria o seu destino O senhor que é um mestre barbeiro Também deve saber fazer sangrias, não sabe? Sei sim, Marujo Por que a pergunta? Estou embarcando em breve num navio negreiro Que precisa de um sangrador a bordo Se o senhor quiser ser conosco Aceito Com muito gosto, Marujo A sangria era método muito usado na época Para a cura de qualquer doença Nos primeiros dias a bordo O marinheiro adoeceu O barbeiro foi chamado E após a sangria O paciente recuperou-se O barbeiro ganhou reputação Nem um só negro da carga morreu a bordo O que fez aumentar a estima de todos com ele Antes do fim da viagem Foi a vez do capitão cair doente E as sangrias que o barbeiro lhe fez Nada ajudaram Acreditando que era a sua hora O capitão confiou ao barbeiro Todos seus bens Pedindo para que ele entregasse tudo Para sua filha em terra Era sua última vontade Dias depois faleceu o capitão Assim que o navio chegou ao destino O barbeiro saltou Jurando nunca mais embarcar Como ninguém nunca soube Quais tinham sido as últimas palavras do capitão O barbeiro instituiu-se Herdeiro de toda a fortuna Assim foi que o padrinho de nosso herói Arranjou-se na vida Alguns dias depois que a comadre Foi à sala dos oficiais superiores Leonardo Pataca estava novamente em liberdade As coisas voltaram ao seu curso normal Até que o menino conseguiu aprender a ler sofrivelmente Então o barbeiro tratou de colocá-lo na escola Logo no primeiro dia portou-se tão mal Que entrou na palmatória E não queria mais voltar para perto do mestre escola Mas o padrinho insistiu O menino passou assim a gazetear a escola sempre que possível Um dos lugares prediletos para se esconder nos dias de gazeta Era a igreja da Sé Onde conheceu um pequeno sacristão Juntos descobriram os argumentos que convenceriam o barbeiro A deixar que o menino saísse da escola Para fazer a vontade do padrinho Que queria que ele fosse padre Ia se oferecer como sacristão da Sé Com as obrigações de sacristão Não daria tempo para ter as lições com o mestre escola Já que o seu meu padrinho tanto quer me ver padre Me faça sacristão da Sé Assim irei me acostumando O padrinho consentiu e deu-se por satisfeito Com a prática que tinha adquirido nos dias de gazeta Conseguiu o lugar que queria Uma bela manhã saiu de casa vestido com a batina em direção à igreja Livre de uma vez por todas da escola e da palmatória Na igreja com seu novo amigo O outro sacristão Aprontaram muitas traquinagens Um dia escolheram a vizinha da frente da casa do barbeiro Que tanto implicava com as travessuras do menino para a vítima Durante a missa os pequenos sacristãos usando do turíbulo com incenso Defumaram a pobre mulher E com as tochas acesas para a missa Deixaram cair sobre as costas da vizinha Cera quente de vela Não suportando os maus tratos A vizinha do barbeiro queixou-se ao padre Que deu às dois pestes uma boa sova O padre passava todo o ano a esperar Pelo momento em que faria o sermão a toda a cidade Exceto pelo sermão anual A vida mundana interessava mais ao reverendo Que as coisas da igreja Andava de caso com uma certa cigana que já conhecemos A cigana por quem Leonardo Pataca se apaixonara Para se vingar da sova que os pequenos sacristãos levaram O menino aprontou uma das suas Sendo agora sacristão O menino tinha a ordem de informar ao padre A hora em que deveria fazer o seu famoso sermão Conhecendo toda a história do padre com a cigana Fez questão de ir lá para desincumbir-se da obrigação O padre está aqui? Eu venho falar sobre o sermão de amanhã Entra, entra menino Venho dizer que o sermão será amanhã às dez horas, padre Pronto, estava armada a vingança O sermão deveria ser às nove horas Quando o padre chegou era tarde Desceu do púlpito furioso E foi tirar satisfação com o menino na frente de todos Então a que horas era o sermão, menino? Eu disse que era às nove, sim senhor Pode perguntar para a moça que ela ouviu Que moça? Que moça? A moça cigana, lá onde estava o padre Ela ouviu, eu disse às nove O padre retirou-se jurando que o menino mentia E assim acabou a carreira de sacristão do menino Não sabemos ao certo, mas parece que foi por causa desse episódio Que Leonardo Pataca soube por quem sua cigana o havia trocado E resolveu dar o troco Sabendo que em poucos dias a cigana faria aniversário E que haveria uma festa onde o padre compareceria escondido Foi procurar Chico Juca Malandro conhecido por suas brigas e confusões Por alguns trocados Combinou com ele que fosse à festa da cigana E lá arranjasse uma grande briga Saindo logo em seguida Depois foi até o major Vidigal Para dizer que na festa haveria desordem À noite, tudo correu como planejado Chico Juca puxou a briga e saiu minutos antes que o Vidigal chegasse Ele queria o malandro que causara confusão A cigana, com um olhar assustado Ficava vigiando a porta do quarto O major percebeu a preocupação da cigana E imediatamente falou ao granadeiro Reviste aquele quarto e traga pra cá quem estiver lá dentro E assim viram todos sair do quarto O padre em cirulas curtas e meias pretas O padre foi para a casa da guarda E lá ficou algumas horas Para não perder o lugar de padre Abandonou a cigana Leonardo Pataca voltou a procurar a cigana E reataram Nos dias de procissão A cidade era uma festa Aqueles que moravam nas ruas por onde passava agitação Abriam as portas de suas casas Para que os amigos viessem assistir a tudo de perto Foi num desses dias que o barbeiro e o menino Se reuniram em casa de Dona Maria Esta era uma viúva rica Que tinha mania de demandas Processos sobre quaisquer coisas Testamentos, vendas de imóveis, heranças Travou-se uma longa conversa Sobre o futuro do menino Que crescia a olhos vistos O protagonista dessa história ganhava mais uma aliada A viúva Dona Maria Que queria fazer dele um advogado Tanto ela gostava de causas judiciais O barbeiro ainda queria mandá-lo a Coimbra Para ser padre Mas a comadre o queria artista Mas o menino tornou-se mesmo um vadio Vadio mestre Vadio mor Nessa época a parteira conseguira uma outra vitória Após mais uma traição da cigana Conseguiu casar Leonardo Pataca Com sua sobrinha, Chiquinha Que lhe pesava para sustentar em casa Era agora a viúva Dona Maria Quem se via com uma sobrinha órfã em casa A menina tinha um tutor Designado pelo pai antes da morte Mas o homem era um mau caráter E a velha rica, após uma demanda das que tanto gostava Conseguiu a guarda da sobrinha Segunda parte Nosso herói cresceu E chegou a hora de parar de chamá-lo de menino E o tratarmos pelo nome que recebeu no batismo Leonardo Como pai As visitas de Leonardo e o barbeiro à casa de Dona Maria Tinham-se feito frequentes desde o dia da procissão E quando Leonardo encontrou pela primeira vez Luizinha, a sobrinha de Dona Maria Riu muito do jeito desengonçado E da feiura da rapariga Ao irem embora, o barbeiro perguntou Por que ri tanto, Leonardo? Eu não sei, padrinho Mas só de pensar na Luizinha No quanto ela é feia e desengonçada Eu não posso conter o riso Então lembra muito dela, pois não para de rir Nos dias seguintes, Leonardo pouco falou sobre Luizinha Mas quando o barbeiro foi chamá-lo Para uma visita de costume à casa da viúva Leonardo vestiu-se Ficou pronto rápido como uma flecha E aguardou ansioso e contente o momento de ir Era um domingo do Espírito Santo Época das folhas Portanto, além de ver a menina naquela tarde O barbeiro e Leonardo foram convidados A ir com Dona Maria e a sobrinha Luizinha Verem uns fogos de artifício no campo Leonardo não podia tirar os olhos de Luizinha Que pouco olhava para ele No campo, encantada pelos fogos que nunca vira Luizinha, pela primeira vez Deixou que lhe ouvissem a voz Estasiada diante dos foguetes que subiam Dizia toda hora Olhe, olhe, olhe Foi o momento em que Leonardo e Luizinha Começaram a se aproximar Juntos olhavam os foguetes e as rodas A iluminarem o céu Ele não via mais motivo para rir dela Ou achá-la feia como na primeira vez Do campo voltaram de mãos dadas E enquanto todos se despediam cheios de alegria Leonardo e Luizinha se encheram de tristeza Por terem de se separar Mas as coisas não caminhariam em calma Por muito tempo Já que um novo personagem Entra agora na história É José Manuel Um velho conhecido de Dona Maria Que acabava de chegar da Bahia E passava a frequentar a casa É preciso esclarecer que não tendo Dona Maria Outros herdeiros Luizinha era bom partido José Manuel Um velhaco esperto e dado a falar mal Da vida de todos Pretendia arranjar-se financeiramente Com um bom casamento Leonardo e o barbeiro Continuavam suas visitas constantes Mas depois do dia dos fogos no campo Luizinha nunca mais aproximou-se de Leonardo Voltou a ficar calada e reservada O que só fazia aumentar o bem-querer de Leonardo A parteira Ao saber do rival Que seu afilhado Tinha pela frente Na conquista do amor de Luizinha Resolveu defender os interesses dele José Manuel Já ganhava terreno Com sua lábia Junto a Dona Maria Por isso A parteira Passou a fazer Frequentes visitas A casa da viúva E cada vez Que lá encontrava O rival de Leonardo Maldizendo alguém Ou contando alguma mentira Como era do feitio De José Manuel Soltava um comentário De forma a abrir os olhos De Dona Maria A viúva Contra o homem Que língua tem esse José Manuel Dona Maria É capaz de falar mal de Cristo E mentir ao próprio Deus Enquanto José Manuel Contava suas mentiras Leonardo se ardia em paixão Diante da indiferença de Luizinha Ele se resolveu a tomar Uma medida enérgica Estando um dia em casa De Dona Maria Leonardo viu Luizinha Sozinha Perto da janela Aproximou-se Sem fazer barulho E ficou por longo tempo Espiando a menina As palavras não lhe saíam Seus joelhos tremiam Até que encontrou Forças para dizer A senhora Sabe Uma coisa? Luizinha nada disse A senhora bem sabe É porque não quer dizer Diga alguma coisa Luizinha Não fique nesse silêncio Se a senhora não ficasse zangada Eu dizia Pois então eu digo A senhora não sabe Eu lhe quero Muito bem Luizinha corou Parecia uma cereja Nesse momento Perceberam que alguém Se aproximava Luizinha deu as costas A Leonardo E afastou-se pelo corredor No entanto O coração do rapaz Percebeu que sua declaração Tinha sido agradável Para a rapariga Leonardo ficou parado Exausto Como se tivesse feito O maior esforço De sua vida Vamos deixar Leonardo Saborear seu grande amor Para ver o que se passava Nesses tempos Com seu pai Leonardo Pataca Vivia já algum tempo Com Chiquinha Filha da comadre Que estava pronta A dar à luz Chamaram a mãe da moça Que era parteira Muito respeitada Para assistir o parto Como o nascimento Demorava a acontecer A comadre gritou De dentro do quarto Ó compadre Leonardo Pataca Traga uma garrafa vazia Agora Chiquinha Sopra Sopra com força Garrafa minha filha Sopra com Nossa Senhora Sopra com os anjos Da corte celeste Sopra com o padre Com o filho E com o Espírito Santo Houve um curto silêncio Quebrado pelo choro De uma criança Leonardo Pataca Correu ao quarto E entrou Ah É uma menina Ora Isso é bom sinal Pois com o outro Que saiu macho Eu não fui feliz Tendo cumprido Seu trabalho De parteira e de mãe A comadre voltou A tratar do futuro De seu afilhado Nessa época Um caso Foi muito comentado Na cidade Uma rapariga Ainda moça Tendo ido um dia Ao oratório da pedra Fugira com um rapaz Desconhecido Levando da casa De seus pais Boa parte Da fortuna destes Na cidade Todos queriam saber Quem tinha sido malandro Que roubar a moça A parteira aproveitou-se Da ocasião E correu a casa De Dona Maria Para pôr em prática Seu plano Lá Disse que vira Quem tinha raptado A menina no oratório Pois viu E sabe com quem foi Diga-me Quero saber Quem foi o ladrão Da moça e do dinheiro Só lhe digo Se prometer Guardar segredo O caso é muito sério Pois foi nosso Grande camarada A boa peça Do José Manuel Também o que podia se esperar De mentiroso Como aquele Nessa mesma hora José Manuel Chegava a casa De Dona Maria Para uma visita Sem saber da trama Contra ele Foi dizendo Que andara sumido Por causa de uns arranjos Um negócio muito sério Em que se metera Um segredo Que não podia contar Isso tudo fez Com que Dona Maria Acreditasse ainda mais Na parteira Que se retirou em seguida Dona Maria Passou a ser ríspida E fria com José Manuel E acabou por acusá-lo Abertamente Do rapto da moça José Manuel Tentou defender-se Mas nada podia fazer Vitória da comadre Mas não por muito tempo José Manuel Também foi à procura De um defensor Um mestre de reza Conhecido por arranjar Bons casamentos Dava lições religiosas Às criadas Da viúva Dona Maria E já no dia seguinte Passou a frequentar A casa com assiduidade E ganhar a amizade Da velha senhora Sem nada suspeitar De tudo isso Luizinha Depois da declaração Que Leonardo fizera Mudara completamente E via feliz Alegre Falante E parecia florescer Participava enfim Do mundo que a rodeava E ficava dia a dia Mais bonita Mas um outro golpe Se armou para Leonardo O barbeiro Seu padrinho Caiu doente E três dias depois Veio a falecer No velório Leonardo só achou Algum consolo Estando próximo De Luizinha Que veio com Dona Maria Esta por sua vez Com sua mania De demandas Fez com que a parteira Desse tratos à bola Para encontrar O testamento Do barbeiro falecido Enquanto as duas Procuravam Leonardo e Luizinha Cochichavam Forma um bonito casal Leonardo e Luizinha Não é Dona Maria Ah comadre É cedo para minha Sobrinha pensar em casamento Enfim Encontraram de fato O testamento Do barbeiro Que fizera de Leonardo Seu único herdeiro Para o espanto De todos Não era pouca coisa O que o padrinho Deixava Sabemos nós Onde o barbeiro Tinha conseguido Essa pequena fortuna Sabendo do testamento Leonardo Pataca O pai Que um dia Abandonou o filho Apresentou-se Para tomar conta De Leonardo Daquele momento em diante A parteira Decidiu também Ir morar com o afilhado E sua filha Chiquinha Na casa do genro Ficando assim Toda a família reunida E assim se arranjaram As coisas Mas a nova esposa De Leonardo Pataca Em pouco tempo Começou a embirrar Com Leonardo E a casa Tornou-se um inferno Um dia Tendo ido A casa de Dona Maria E sem ter recebido Qualquer atenção De Luizinha Leonardo chegou Em casa de seu pai Muito emburrado Chiquinha resolveu Implicar com o rapaz Que sem querer Tropeçou E fez cair no chão A almofada de renda E os bilros Que quebraram Chiquinha considerou Que Leonardo fez De propósito Só para fazer desfeita Ele tentou desculpar-se Mas ela o chamou De namorado sem sorte Ele enfureceu Se me diz mais uma palavra Perco o respeito Apesar de a senhora Ser o que for do meu pai Perco-lhe o respeito Dona Chiquinha Os dois começaram A gritar Leonardo Pataca Veio ver o que acontecia E como homem Sempre apaixonado Tomou as dores De Chiquinha A mulher Leonardo meu filho Pensa que isso aqui É a casa do seu padrinho De onde saiu Eu quero é muito respeito Com todos Do contrário Se já uma vez Lhe deu um pontapé Que fez você sumir Por muitos anos Dou-lhe outro Que o ponha longe Daqui pra sempre Isso tudo por causa dela Meu pai Pois essa mulher Vai lhe pagar Na mesma moeda Que a cigano pagou O pai encheu-se de cólera Entrou no quarto E saiu de lá Com um espadinho De seu uniforme de meirinho Leonardo vendo que as coisas Andavam mal E com o terror Que lhe fazia lembrança Do pontapé Que um dia recebeu do pai Pôs-se dali para fora Correndo A parteira chegou em casa Nessa hora Tentou defender o rapaz Que já ia longe O que só a fez receber Da filha Chiquinha Alguns insultos Sem se dar por vencida A comadre pôs a mantilha E saiu em busca de Leonardo Terceira parte Leonardo estava já bem longe De casa Quando encontrou Seu velho camarada O sacristão da Sé Que estava com suas primas E primos Cantando modinhas E comendo com fartura Num passeio de família Que chamavam Patuscada Leonardo contou A Tomás da Sé Era como se chamava O seu antigo amigo A morte do barbeiro E a briga com a nova madrasta Quando se tem 18 ou 20 anos Rapidamente se esquecem Os problemas Assim Leonardo aceitou Ficar na casa da família De Tomás da Sé Naquela noite Visto que não tinha mesmo Para onde ir Tomás da Sé Morava com dois irmãos E sua mãe viúva Além de sua tia Também viúva Irmã de sua mãe Que tinha três filhas Assim eram três primos E três primas Na mesma casa Uma das primas Vidinha Era uma mulatinha Bonita e faceira Leonardo Que herdara do pai Os amores Intempestivos Teve por Vidinha Uma queda imediata Enquanto Leonardo Se metia em mais Essa aventura A parteira Chegava à casa De Dona Maria Ainda na tentativa De encontrar o afilhado Achou a dona da casa De um humor estranho Pois ao saber Da briga de Leonardo Pela primeira vez Na vida Não o defendeu Mas tudo isso Tinha um motivo O mestre de rezas Havia cumprido Seu papel E contara a Dona Maria Que não fora José Manuel O ladrão Da moça Do oratório Da pedra Trouxera a casa De Dona Maria O pai da moça Que já conhecia O malandro Que a levara Provando assim A inocência Do outro Dona Maria Estava magoada Com a mentira Da parteira Ao saber disso A comadre Tentou justificar-se Mostrou-se Muito arrependida Dona Maria Acabou por perceber Que a parteira Tanto bem lhe queria Que baixou a guarda E trataram De outros assuntos No fim da conversa Dona Maria Contou à parteira Que José Manuel Havia mostrado interesse Em casar com Luizinha E que estava prestes A concordar A parteira talhou Mas Dona Maria Luizinha é muito nova Para isso A senhora mesmo Me disse no outro dia Mas dessa vez Dona Maria Não deu ouvidos A parteira Enquanto se prepara O casamento de Luizinha Vamos ver o que aconteceu Com Leonardo Que vivia como agregado Na casa de Tomás da Sé As duas velhas Mãe e tia de Tomás Desde o primeiro dia Tiveram imensa simpatia Por Leonardo Já os outros Dois irmãos de Tomás Apaixonados também Por Vidinha Não gostavam Da presença de Leonardo Por ali Vidinha era uma namoradeira De marca maior E vivia fazendo ciúmes Com Leonardo e os primos O que causava Grandes brigas Numa dessas brigas Leonardo ameaçou Ir embora Daquela casa Que o acolhera As velhas e Vidinha Estavam tentando Convencer Leonardo A ficar Quando a parteira Apareceu Tinha descoberto O paradeiro do afiliado Enfim um encontro Leonardo Você parece doido Para assumir assim A parteira E as duas irmãs viúvas Começaram a conversar A respeito de Leonardo A madrinha queria levá-lo Para a casa do pai Mas as velhas Queriam que o rapaz Ficasse A parteira Deu-se por vencida Leonardo ficou E continuou a sua vida De completa vadiagem Naquela casa Sem fazer nada O dia todo Mas os irmãos De Tomás da Sé Não iam sossegar Tão fácil Queriam pôr Leonardo Dali para fora Para terem um caminho Livre Para namorar em Vidinha Para isso Tornaram-se cúmplices Numa armadilha Contra Leonardo Como vamos ver Os dois irmãos Organizaram nova patuscada Junto com toda a família Foram feitos Todos preparativos Comida com fartura Esteiras E todos os arranjos Necessários Para passarem fora O dia todo No dia combinado A família toda Saiu pela manhã Mal começou o almoço Daquele dia E viram surgir Não se sabe de onde A figura Do Major Vidigal Não tenham medo de mim Não sou desmancha Prazeres de ninguém Quero só saber Quem é aqui O Leonardo Sou eu Senhor Major Vidigal Então você é o Leonardo? Me acompanhe Qual? Meu Deus Senhor Major Mas por que isso? Que mal eu fiz Você não fez nada? E é exatamente por isso Que eu estou lhe prendendo Tive notícias de que é um vadio Não tem trabalho nem função Levo o Leonardo Soldado Granadeiro Enquanto Leonardo Era levado Pelo Vidigal Luizinha e José Manuel Entravam na carruagem Que os levaria ao altar Para casarem Dona Maria Tinha se metido Em nova demanda O tutor de Luizinha Tentou ficar com parte Da herança E foi José Manuel Quem conseguiu ganhar A causa em favor De Dona Maria No dia em que Dona Maria recebeu A notícia Que José Manuel Conseguira ganhar Essa causa Marcou a data Do casamento Casaram-se com toda A pompa Que a situação requeria Embora Luizinha Tivesse o olhar Triste e perdido Sem nem desconfiar disso Leonardo Leonardo só pensava Em fugir Sempre que nosso herói Passava por um momento De desespero como esse Lembrava-se do pontapé Do pai Era sua medida Para a dor De repente Ouviu-se um barulho enorme Vindo sabe Deus De onde Foi o que bastou Leonardo aproveitou-se Da desatenção momentânea Do granadeiro Que o conduzia E escapou correndo O major ainda conseguiu Lhe raspar com a mão No ombro Mas não houve tempo De segurá-lo Ganhava assim O Vidigal Risos de toda a vizinhança E nosso herói Um grande problema O major Vidigal Jurou que ainda Ia consertar Leonardo De uma vez por todas Correndo muito Leonardo chegou A casa de Vidinha Quando essa já tinha Entendido que a prisão De Leonardo Tinha sido armada Pelos primos A parteira Sabendo do fato Foi ao encontro Do afilhado E deu-lhe um grande Sermão Cujo tema Era a necessidade De achar uma ocupação Se continuar Nessa vadiagem Leonardo O major ainda Vai agarrar E fazer de você Um soldado Para que se endireite A ideia Desesperou Leonardo Ser soldado Naquele tempo Era a pior coisa Que poderia acontecer A um homem Dias depois A parteira Não sabemos como Conseguiu para ele Um emprego Ia trabalhar No depósito De mantimentos Do rei Sendo da casa real Recebia alguma Imunidade a mais E ficava livre Das garras do Vidigal Por algum tempo Tudo correu bem No emprego De nosso herói Até o dia Em que ele conheceu Uma moça bonita Que tomava conta Da casa em frente Onde morava o alfaiate Leonardo encheu-se De pena da moça Que vivia em dificuldades Com os maus tratos Do outro Uma manhã Em que o alfaiate Não estava em casa Leonardo foi levar A moça Um caldo Que tinha sido preparado Para o rei A moça convidou Leonardo Para entrar E ajudá-la A tomar o caldo Ele aceitou O alfaiate Entrava nessa mesma hora E com um susto A moça Entornou o caldo Leonardo correu Certeza em busca De outro caldo O alfaiate Correu atrás Muito provavelmente Para pedir-lhe Que o caldo Dessa vez Desse para três pessoas No dia seguinte Leonardo estava despedido Vidinha Ao saber da história Gritou A amaldiçoou Blasfemou E por fim Pegou a mantilha da mãe E saiu em direção Da casa do alfaiate Para tirar satisfação Leonardo seguiu-a Tentando fazer Vidinha Desistir Mal chegaram A repartição Uma mão Agarrou Leonardo Pela gola da jaqueta A mão do Vidigal Leonardo resignou-se E seguiu na direção Que o major mandava Vidinha entrou Na casa do alfaiate E não havendo nada Que pudesse fazer Trocou com ele E a moça Algumas palavras Sem nexo E saiu O alfaiate seguiu-a Afinal Sua melhor vingança Contra Leonardo Seria conquistar-lhe A namorada Vidinha foi para casa E assim o alfaiate Descobriu onde ela morava Só quando chegou Vidinha deu pela falta De Leonardo A família toda reunida Teve um só pensamento Um major Vidigal No outro dia Procuraram por ele Sem o encontrar E acabaram acreditando Que o abandono Tinha sido por ingratidão Assim Pouco tempo mais tarde O alfaiate Frequentava a casa De Vidinha E junto com a família Saíram um dia Para uma nova patuscada Mas o alfaiate Tinha mesmo maus bofes E arrumou uma briga No meio do passeio A confusão estava armada Quando ouviu-se A voz do Vidigal Segura aquele homem Soldado granadeiro O homem era o alfaiate O granadeiro Era Leonardo Enfim Ambos estavam vingados Mas vamos ver Como Leonardo Tinha chegado ali Tendo sido apanhado Pelo major Vidigal Foi recolhido a cadeia O major Sabendo de uma vaga Na tropa de linha Requisitou Leonardo Para seu serviço O Vidigal Via em nosso herói Um valioso auxiliar Um bom granadeiro Até certo ponto O major não se enganou Mas Leonardo Não deixou De fazer das suas Não sabemos Quais foram os castigos De Leonardo Dessas primeiras Diabruras em serviço Mas vamos acompanhar Os fatos Que fizeram a vida De nosso herói mudar A filha de Leonardo Patak e Chiquinha Ia ser batizada Para isso Arrumou-se grande festa Por esses tempos Quem desse uma festa Havia de convidar Teotônio Pois o homem Tocava viola E cantava modinhas Muito bem Dançava com perfeição Sabia milhares De adivinhações E fazia uma quantidade De caretas Chegando a imitar Um aleijado Com perfeição Enfim O Vidigal Por sua vez Andava a caça De Teotônio Pois sabia Que o homem Era banqueiro De uma roda De jogo E queria pegá-lo Em flagrante Teotônio E o major Vidigal Foram convidados Para a festa De batizado Da filha De Leonardo Pataka Com chiquinha E ia avisar metê-lo junto ao Vidigal. Fique tranquila, minha madrinha. Tenha um plano. Com a ajuda da parteira e de Teotônio, Leonardo armou o plano. A uma certa altura, pediram aos convidados que saíssem todos de uma vez. Leonardo saiu adiantado e correu até o major. O Teotônio, major, vai sair agora. Prenda-o. Estavam jogando. Bom trabalho, Leonardo. Cerquem a casa, granadeiros. Cada granadeiro tomou sua posição. O major colocou-se perto da porta do corredor. Para cima dele, avançou uma figura assobiando uma modinha. O Vidigal agarrou. Só então deu-se conta que era um corcunda, um aleijado. Largou-o e o homem sumiu. Quando todos os convidados já haviam saído, o major disse. O Teotônio não saiu ainda? Saiu sim, major Vidigal. Eu vi o senhor agarrá-lo. Não fui ajudar porque logo vi que não havia de escapar o major. O Teotônio me enganou se fazendo de aleijão, Leonardo. Solteio! Ele sabe se fazer muito bem de corcunda e aleijado, senhor major. Qualquer um se enganaria. O plano parecia ter dado certo. Teotônio conseguir escapar e Leonardo não ficou comprometido. Quando um dos convidados da festa, vendo que Leonardo tinha conseguido livrar a cara de Teotônio como prometera, foi até ele, apertou sua mão e disse. Muito bem, Leonardo, muito bem. Falaram que você era um vadio imprestável, mas vejo que erram. Você ajudou meu amigo Teotônio e, portanto, é meu amigo de hoje em diante. O que quer dizer isso, granadeiro Leonardo? O senhor está preso. Recolha-se ao quartel. Leonardo foi levado preso e a situação de Luizinha também não é das melhores. José Manuel, depois de casado, mostrara, enfim, sua verdadeira cara. Mudara-se para a casa de Dona Maria e viviam todos em pé de guerra. Ele não deixava Luizinha pôr os pés na rua, nem admitia visitas, o que a fez olhar para o esposo cada vez com mais indiferença. Mal que muitas mulheres eram obrigadas a suportar na época dessa nossa história. Mais um dia, Dona Maria voltou a encontrar a parteira na missa. Cada uma vivia fez o desespero. A comadre pela prisão do afilhado e Dona Maria pela infelicidade da sobrinha. Disso nasceu um pacto em que prometiam auxiliar-se mutuamente. O primeiro passo seria libertar Leonardo, que estava prestes a receber como castigo umas tantas chibatadas. Mas Dona Maria teve uma ideia. Procurar sua amiga Maria Regalada, que desde a juventude tinha pelo Vidigal um verdadeiro amor que era pago por ele em igual moeda. Maria Regalada recebeu feliz Dona Maria e a parteira. Depois de saber de toda a história, Maria Regalada vestiu-se às pressas. Já naqueles tempos tudo se resolvia pelas amizades. As três partiram em comissão para a casa do Vidigal. O major recebeu-a sabendo de imediato que vinham fazer elas ali. Trocaram algumas palavras sobre os tempos de juventude e então entraram no assunto. As três puseram a pedir por Leonardo, a implorar, a elevar a grandeza do major. Mas este não deu o braço a torcer. Então todas as mulheres, a um só tempo, como se tivessem combinado, começaram a chorar. Então Vidigal disse. Senhoras, o caso é grave. O exemplo, a disciplina, as leis militares devem ser cumpridas. Não posso livrar o granadeiro de um lado da cadeia e do castigo. Não, não pode ser. Me desculpe, Maria Regalada. Quero-a bem desde muito tempo, mas não posso ajudar. Bem, senhor major, sei que nosso passado juntos não importa. Sinto ter perdido meu tempo vindo até aqui e não poder ajudar a quem desejava. Mas, em último lugar, quero lhe dizer uma coisa. Mas há de ser em particular. O major concordou e foi até outra sala ouvir o que Maria Regalada tinha a dizer de tão importante. Na volta, Vidigal disse. O rapaz estará livre de tudo, senhoras. Contanto que a promessa que eu vi de Maria Regalada... Eu nunca faltei com a minha palavra, major. E não faltaria dessa vez. Ou não me chamo Maria Regalada. Deixemos que o Vidigal vá libertar Leonardo e vamos ver o que se passa nessa hora na casa de Luizinha. O marido, José Manuel, chegava da rua carregado, pois sofreram um ataque apoplético. O médico examinou o doente e não lhe deu esperanças. Luizinha começou a chorar, como choraria por qualquer pessoa que estivesse à beira do túmulo. À noitinha, José Manuel faleceu. No dia seguinte, o enterro saiu. Depois do enterro, chegou em casa de Dona Maria, vestido com um completo uniforme de sargento da Companhia dos Granadeiros, para a surpresa de todos, Leonardo. Ele procurou com os olhos por toda a sala até achar quem procurava, Luizinha. Esta, já completamente transformada em mulher, tornara-se ainda mais bela, mais doce, uma figura que perdera todo o acanhamento de tempos passados. Os olhos da moça, vermelhos de chorar pelos acontecimentos amargos daquele dia e dos passados, ganhavam uma beleza melancólica que interneceu Leonardo de vez. O verdadeiro amor não é o primeiro, mas o último, pois esse é o que fica. Luizinha, o primeiro e último amor do nosso herói, chegou perto de Leonardo e, com poucas palavras, os dois reataram a intimidade que um dia perderam. Na missa de sétimo dia, Leonardo esteve presente. Na cabeça de Dona Maria, a ideia de um novo casamento para sua sobrinha já tinha tomado forma. Leonardo, agora sargento, tinha boa remuneração e, somado à herança que seu padrinho tinha deixado e que seu pai finalmente resolvera devolver-lhe, era bom partido. Também na cabeça de Leonardo e Luizinha, a mesma ideia ocorria. E no dia em que Leonardo quis fazer nova declaração, a moça aceitou antes que ele falasse, como se estivesse aceitando a declaração feita em sua meninice. Mas uma grande barreira se impunha para o casal. As leis que regulamentavam a profissão de sargento de linha não permitiam o casamento. Só havia um jeito, arranjar uma baixa na tropa e uma passagem para o mesmo posto nas milícias. Luizinha, conhecedora desse plano de Leonardo, foi falar com Dona Maria. Recebeu dessa todo o apoio e juntas foram procurar Maria Regalada para, mais uma vez, tentarem o auxílio do Vidigal. A parteira juntou-se às duas. Para a surpresa das três mulheres, ao chegarem na casa de Maria Regalada, encontraram o major em trajes menores. Esse era o segredo que fez o major ceder e soltar Leonardo da cadeia. Maria Regalada resolver aceitá-lo em sua casa, pedido que o major há muito lhe fizera e Maria Regalada sempre teve dúvidas de aceitar. Ao ouvir o pedido que Luizinha, Dona Maria e a parteira tinham a fazer, e achando justo o motivo, Vidigal tomou todas as providências para fazer de Leonardo um sargento de milícias. Cumprido o tempo de luto de Luizinha, casaram-se os dois numa cerimônia simples com a presença de todos os familiares. O que se segue deste ponto em diante, já não mais nos cabe contar aqui. É outra história. Você viu como as histórias do século passado são interessantes? Pois é, isso foi apenas uma degustação. Agora leia o livro e divirta-se mais ainda.